Bom dia, saindo de viagem, olha só, Sherry Icar, porta-malas super lotado, três pessoas, olha só. Tá aí. Ainda coube uma roda de reserva porque não tem stem. Carregamento com carga rápida, 150 kW, tipo CCS-2. Carregamento iniciado, ele demora uns um minutinho, mais ou menos, depois de conectado no carro. Olha, minha bateria eu cheguei com 18%, ele tá estimando aqui em 61 minutos a recarga, olha, ele tá no momento a 22 kW a recarga, 63 amperes. Pegador tipo CCS-2, combo 2, da Audi e Uberlândia. Corrente alternada e contínua, na mesma tela. Observem que o carregador de carga contínua, a velocidade de carga dele, que ele é bem maior, olha só, a autonomia está subindo da bateria. Ó, aqui agora são 3,23, esse relógio ele sempre fica uma hora adiantado. Aqui ó, velocidade, ele tá subindo, a carga tá estimada ali em 60 minutos. Vamos ver aí após 60 minutos. Ok? Carga contínua funcionando no Chery Car. Pessoal, tô aqui na estação de recarga da Audi, recarga ultra rápida, 150 kW. Estou aqui com o carro Kaoa, cheguei em Icar e estamos agora no momento carregando a 41% de carga e estamos carregando a 23 kW. Ok? O tempo estimado é 61 minutos, ele não tá atualizado, mas foi quando eu cheguei ele estimou em 61 minutos. Eu cheguei aqui quando estava a 19%. Só lembrando que o Kaoa, cheguei em Icar, na carga contínua, ele tá carregando no carregador CCS Combo 2, tipo 2, a carga contínua dele, fora que o manual é 50 kW. Naquele momento, ele tá carregando ali a 23 kW. Carregador CCS 2. Estação ultra rápida da Audi Uberlândia. Agora ele caiu um pouco, tá a 12 kW. Ele tava a 23 agora a pouco, agora foi pra 12. Ele fica oscilando, alternando. Aproximadamente uma hora e vinte minutos depois, ó, eu cheguei aqui com 18%, já estamos a 77% de carga. Carregou 18 kW. Ele reduziu bastante, quando começou ele tava a 23 kW, agora está a 9,48 a carga. Pra desligar primeiro, tem que apertar o encerrar. Ó, apertei encerrar. Pronto. Encerrou, ó, sem custo, que é a cortesia da Audi Uberlândia. Ok. Agora eu posso retirar o dispositivo. Vou retirar o cabo CCS 2. Aqui agora. Ó, ainda tá travado. Ele não desligou. Ó, retirei. O cabo é bem grosso. Esse cabo aqui, ó. Observe aqui, ó. O grossuro dele é bem grosso. Vou guardar. O lugar do encaixe aqui. Encaixe. Aqui. Pronto. Guardado. Vou fechar. Desligou. Ele fez um barulho da ventilação dele. Desligou. Ok. Aproximadamente 1 hora e 25 minutos de carga. Fomos de 18 para 77%. Olá. Estamos aqui no shopping Uberaba. Carregador da Incharger. E para a gente poder utilizar o carregador, nós temos três etapas. Primeiro, conectar o cabo no veículo. Certo? Aqui o cabo é o padrão tipo 2. Tipo 2. Depois de conectado, nós temos que escanear aqui o QR Code. Certo? Então, o cabo, depois de conectado, escanear o QR Code. E nessa etapa de escanear o QR Code, eu já recomendo o seguinte. Que a pessoa já baixe o aplicativo. Por quê? Aqui nesse local do shopping, fica sem sinal móvel de internet. E tem só o Wi-Fi do shopping. E para acessar a Wi-Fi, a internet do shopping, tem que cadastrar no Wi-Fi. Depois você tem que se cadastrar no aplicativo. Com o aplicativo cadastrado e logado, é que vai poder desbloquear. Ok? Então, vamos lá primeiro. Conectar aqui. O cabo. Certo? Vou vir aqui. Vou tirar aqui. Corrente alternada. Tipo 2. E vou conectar. Feito isso. Agora, no carregador, nós temos aqui o status conectado. Então, agora a gente está conectado. Eu posso usar o celular para desbloquear a carga. Ok? Está conectado. Agora aqui, eu vou usar o celular. Aplicativo de QR Code. E vou vir aqui. Ele reconheceu o QR Code. Vou fechar aqui a propaganda do aplicativo. Pronto. Leio o QR Code. Vou ler o link. Ele já buscou aqui, via navegador Chrome ou via aplicativo. Vou marcar o aplicativo. Pronto. Eu já instalei previamente. Eu conectei no Wi-Fi do shopping. E ele está logando. Abrindo aqui. Aplicativo. Olha só. Mostrou ativar. Se não estiver logado no seu usuário sem, ele não vai mostrar ativar. E com o cabo conectado no carro. Então, o cabo já está conectado no carro. Já estou logando no aplicativo. Já usei o QR Code. Vou ativar. Está ativando. Mudou a cor aqui. Observe. Agora ficou verde. Iniciou a recarga. Está piscando verde. Aqui no status do aplicativo está conectado. Pronto. Começou a carga do carro. Esse é o procedimento. Via aplicativo em charge. Olá, pessoal. Vocês aí já começaram o vídeo com um alerta sonoro do carro. Que é o alerta de velocidade do carro Oxirica. Sempre quando ele atinge 120 km por hora, ele emite um alerta sonoro. Para a pessoa reduzir, né? Não ficar constante acima de 120 km por hora. Para não superaquecer. Sobrecarregar as baterias. Certo? Agora estou a 109. Estou na descida. Aqui em alguns segundos já vou atingir 120 km por hora. Ó. Atingir. Ele. Fica esse sinal. Se eu continuar por um tempo acima de 120 km por hora, ele vai continuar com alerta sonoro. 134 km por hora. Estou a 135. Desacelerei um pouco. Só lembrando que eu estou no modo esporte. O Sherry Car, ele tem dois tipos de uso. Que é o modo econômico, até 87 km por hora. E acima disso é o esporte. Ele chega até 140 km por hora. Estou a 126 km por hora. 128 km por hora. E observa ali no cantinho também, a frenagem regenerativa. O que é frenagem? Sempre quando eu tirei o pé do acelerador, ele está, esses pontinhos verdes, ele está regenerando e ganhando autonomia para o carro. Acelerei, estou consumindo, tirei o pé do acelerador, estou ganhando autonomia, regenerando. Certo? Na viagem eu estou agora, saí de Uberaba, estou indo para Ribeirão Preto de São Paulo. Estou na BR-050. Novamente, o alerta sonoro. Ele sempre mostra. Estou com três pessoas no carro e bastante malas também, todo cheio. Ah, outro lembrete. Não tem step para o carro. Não vem de fábrica. Eu tive que mandar fazer para o tamanho certo, que é aro 15 e com a furação correta. Olha, esse outro alerta que apareceu aqui, você está dirigindo por mais de uma hora, descanse. Isso aqui também é padrão, você pode configurar, essa configuração desse alerta, ele é configurado. Você pode colocar de uma hora, duas horas, ele sempre emite também, que é o mesmo som dos 120 km por hora. Ok? Então, o carro está com três pessoas, mala cheia e deu um jeito de providenciar o step, né? Porque não tem jeito de pegar uma rodovia dessa e ficar sem step. Porque se por acaso cortar o pneu, o selante que vem de fábrica nele para resolver os furos, não resolve cortes, só resolve furos. Tem trechos que tem buracos, você pode cortar o pneu. Então, se você cortar, se você não tiver o step, vai ter que chamar o guincho, né? E vai atrasar bastante a sua viagem. Eu providenciei isso em uma borracharia, num local que vende pneus. A roda, o pneu e a furação correta. Aqui passa na máquina de torno para poder fazer a furação correta. É até complicado de... não é qualquer local que faz isso. Ok? Olá pessoal, estou aqui no carregador da Graal, no verão preto, da EDP Smart. Vou mostrar como que é feito o carregamento com carga contínua. Então, carregador ultra rápido. Ok? Temos aqui o painel... Da EDP, e o primeiro passo, ele recomenda você baixar o aplicativo da EDP, depois de baixar do aplicativo, você quer criar seu usuário e senha, certo? E para liberar o carregador, tem que utilizar o QR Code, certo? Tem um número aqui com o QR Code desse local que eu estou, certo? Então, primeiro, baixa o aplicativo, depois, conectar o cabo. Vamos ver aqui o cabo. Cabo. CCS 2, combo 2, tipo 2, certo? Então, primeiro aqui eu vou conectar o cabo. Agora... Conectar o cabo. Aqui, corrente alternada e contínua. Os de cima são alternados e de baixo contínua. CCS 2. Aqui, vou conectar. Pronto. Deu? Então, continuando, o cabo já está conectado, o aplicativo já está baixado, o aplicativo da EDP, certo? Aqui no aplicativo da EDP, agora eu vou utilizar a função escanear. Então, eu vou aqui escanear. Ou posso digitar o código ou ler o QR Code. Está lendo o QR Code. Leu o QR Code. Leu o QR Code. Agora eu vou escolher qual dos dois tipos de carregador, que é o CCS 2, desse carro e desbloquear. No momento que eu cliquei aqui em desbloquear, aqui no painel, já está calculando a porcentagem da bateria. Agora, está calculando para inicializar a carga. Demora mesmo aí um tempo. Calculou 25% que eu estou de carga no meu carro e a velocidade de carregamento, ela está aumentando. 12 kWh, 15, vamos ver o máximo que o Caosha e Ricar vai suportar. No carregador anterior da Audi Uberlândia, chegou a 23 kW. Só lembrando que a carga é contínua junto com a alternada. Aqui, estamos a 22, por enquanto não passou disso. Vamos ver. Porque a garantia, ou desculpa, o manual de fábrica diz que suporta 50. Esse carregador aqui, ele é superior a isso. Então, ficamos aqui carregando a 22. No final, quando chegar em 100%, vou mostrar aí quanto tempo gasto. Olá pessoal, olha só, carregou 11 minutos e deu erro. Tem que ficar de olho aí. Senão, se a pessoa largar o carro e estimar incorretamente, esquecer do carro carregando, não vai estar completo. O problema não é conectar, vamos remover o carro. Vou remover. Ó, removido. Está atualizando aqui agora. Pronto, agora vou fazer o check-in novamente. Vou conectar. Opa, desculpa aí. Aí, pronto, conectei. Agora, vou usar o aplicativo, aquele mesmo procedimento e carregar novamente. Está inicializando novamente. Já fez o barulhinho aqui da trava. Travou. E vamos usar o aplicativo para destravar. É isso aí, tem que ficar de olho, pessoal. Aí, pessoal, ó. Carregou aqueles 11 minutos, já está em 39% e reiniciou. Já está carregando, ó. Está subindo os quilowatts hora. 16 quilowatts hora. E tem que ficar de olho no aplicativo, pode esquecer. Chegou aqui nos 22 novamente. Estou achando que o check-in não está suporto a mais que isso, porque já é o segundo ponto de recarga ultra-rápido. Ele não está aceitando, né? Ou também pode ser o local. Nos próximos postos, mais adiante, vamos ver, né? Se ele vai chegar aos 50 quilowatts previsto de fábrica. Mas, por enquanto, está aqui nos 22. Novamente, pessoal. Mais 9 minutos de carga aí. Problema no cabo. Vamos lá. Vamos aqui remover. Olha só. Pronto. Agora eu vou plugar. Novamente. E desbloquear do aplicativo. Conectado. E eu novelo novamente. Até dar carga completa. Está aí novamente, pessoal. Reiniciei. Dá 50% de carga. Então, está na média de 10 a 12 minutos. Ele está caindo. Aqui, desligando o carregamento. Então, tem que ficar de olho aí, pessoal. Vamos ver quantas vezes vai ser necessário reiniciar. 22. Realmente, ele não está passando de 22 quilowatts. E está carregando aí. Vamos ver mais adiante se vai dar certo. Quanto tempo final que vai gastar. Depois aí, ó. Depois do último travamento, 82 minutos. Uma hora e 22 minutos de carga. Estamos aí, 96%. Ó. E reduziu ainda mais. Foi agora para 7 quilowatts. A velocidade. Ele começou em 22. Foi caindo de 12, 11, 10, 9. Agora já tem 7 no finalzinho. Os quilowatts. Ok? Então, agora... Vou destravar. Aqui, ó. Finalizar a recarga. Para encerrar o carregamento. Deseja realmente sim. Deseja finalizar. Pronto. Remova o cabo. Já apareceu aqui no painel. Remova o cabo. Agora vamos remover o cabo. Ok? Terminou. Vou retirar. Aqui. Ó. Retirei. E guardar. Pronto. Guardado. Pronto. Está liberado. Está liberado para outra pessoa utilizar. Vou guardar aqui agora. Ó. Carga contínua. E... Carga alternando. Olá, pessoal. Continuando a viagem. O objetivo da viagem é chegar no sul, Porto Alegre, saindo de Brasília, há dois dias atrás. Certo? E já rodamos aproximadamente 800 quilômetros. Primeiramente, como foi o planejamento? Saindo de Brasília, nós programamos a primeira parada, que é o único ponto de recarga pós-cristalina. Que é no entorno de 160 quilômetros. Que é o hotel Sonho Verde, onde tem um ponto de recarga que é de 7 quilowatts. Isso é uma carga lenta. Como já é um hotel, já fomos à noite planejando para já dormir no local. Saímos às 10 horas e chegamos às 24 horas, meia-noite, no local. Então, chegamos às meia-noite, já para dormir. Por quê? Para dar uma carga completa em 7 quilowatts, é mais do que 5 horas. 5 horas e meia, 6 horas para uma carga completa. Quando chegamos às meia-noite, então ali por volta de 5 e meia, 6 horas da manhã, já está 100% a bateria do carro. Em seguida, nos próximos pontos de recarga, em Campo Alegre, paramos por 1 hora e seguimos viagem. Ultrapassamos a cidade de Catalão e depois de Catalão no Sal 5, paramos na divisa do estado de Goiás. Goiás com Minas Gerais. Aí já paramos na hora do almoço, por volta de 1 hora, para dar mais um pouco de carga. E com essa 1 hora de carga da hora do almoço, podemos chegar em Uberlândia, que é aproximadamente 80 quilômetros da divisa de Goiás. Então, chegando em Uberlândia, programamos primeiramente para o ponto de recarga ultra rápido, o primeiro, que é a reenergista. Só que chegando lá, já tinha um caminhão elétrico abastecendo. Então, já pouco por pouco, todo esse dia, quando chegamos lá, a funcionária disse que o caminhão estaria carregando, iria utilizar todo dia, é no dia seguinte. Então, às vezes, se a pessoa estiver contando com o ponto de recarga, ela pode ter algum problema, né? Não vai conseguir ir de imediato. Só lembrando que esses pontos de recarga para carro elétrico, eles são cortesia. Então, quando a empresa particular precisa de utilizar, você não vai conseguir carregar. E nesse caso, era o dia que eu cheguei, mas o dia seguinte. Só que, por sorte, Uberlândia tem dois pontos de recarga ultra rápido, que o outro é da concessionária Audi. Então, na Audi, chegamos dentro do horário comercial, por volta das 15 horas, e lá conseguimos carregar o carro. Ficamos ali uma hora e meia. Conseguimos, e eu mostrei nos outros vídeos, depois vocês verificam, e tem outros vídeos mostrando como que foi o carregamento da Audi. Continuando, teve um caminhão que passou, que atrapalhou o nosso vídeo. Continuando. Então, na Audi, Uberlândia. Nós ficamos ali por volta de uma hora e meia, carregando. Começou em 22 kW, e foi reduzindo para 10, 9. Então, quando eu vi que reduziu, já era carga o suficiente para chegar na próxima cidade, que é Uberaba. Então, já fomos para Uberaba e chegamos lá à noite, por volta das 18h30. Carregamos mais uma hora e meia de carga. Lá tem um ponto no shopping de recarga. E depois, voltei para o shopping para completar 100% de carga. Só que aí já era por volta de meia-noite. Isso eu mostrei também, tem outro vídeo eu mostrando essa situação. E, por fim, amanhecemos. Hoje é sexta-feira. E ímos para o segundo ponto de recarga. Ultra Rápido, que é da cidade de Ribeirão Preto. Então, com o carro 100% carregado, de Uberaba, chegamos em Ribeirão Preto. Chegamos com próximo de 20% de autonomia. Eu mostrei isso também no outro vídeo, anteriormente. No limite, só lembrando que a reserva do carro elétrico, o K.O.S.R. Icar, ele é 20 a 21% que ele entra na reserva. E o indicador de autonomia dele é 60 km a reserva. Certo, então chegamos agora aqui, depois dessa parada em Pirassununga, paramos por duas horas no ponto de recarga. Também do mesmo jeito da Audi, o K.O.S.R. Icar, ele começou com uma recarga de 22 kW, foi reduzindo 12, 10 até que no fim, quando chegou em 96%, ele já estava a 9 kW a velocidade de recarga. Então, nós já rodamos de Brasília até aqui, em Pirassununga, aproximadamente 800 km. E agora eu vou mostrar, para continuação, como que recarrega aqui o ponto de Audi, o graal em Pirassununga. Continuando, vou passar por caminho aqui, novamente. Então, agora eu vou mostrar como que é feito o carregamento aqui no ponto de recarga ultra-rápido, grau, Pirassununga. Então, nós temos aqui, K.O.S.R. Icar, AC, corrente alternada, e DC, corrente contínua, no inglês. Contínua, os dois pontinhos, e alternado, os Cs. O procedimento para destravar, desbloquear o equipamento. Então, aqui, primeiramente, ele mostra aqui, baixar o aplicativo. Então, previamente, já deixei instalado o aplicativo da EDP, certo? Instalado o aplicativo da EDP. Em seguida, conectar o cabo, vamos conectar. Observem que tem dois tipos, Ccs2, são dos carros modelos mais novos. E o Chardemot, são os modelos mais antigos, carros de 2019, até 2021, 2022, que é a maioria. Então, o modelo padrão, dos carros mais recentes, é o Ccs2, como dois. Certo? Vou mover aqui o cabo. Vou conectar, vou conectar, Ccs2. Pronto, conectado. Agora, em seguida, vou aproximar aqui novamente. Observem aqui, na tela que ele apareceu, que está conectado o plug. Vou usar aqui o celular. Na função aqui do EDP, escanear QR Code. Por QR Code ou digitar no número, dá na mesma. Pode estar escaneando. Qual o tipo que você quer regar? Ccs2 ou Chardemot? Ccs2. Desbloquear. Apertei desbloquear. Está processando. Graal, Coral, Pirassununga. Autorizado a recarregar. Começou aqui a fazer o barulho do equipamento. Preparando para carregar. Ele vai calcular a porcentagem de autonomia. A porcentagem da bateria. Aqui, o meu carro está. No painel, pelos cálculos que eu fiz, estava em torno de 50%. Vamos ver aqui, após o processamento. Ele está inicializando. Olha só, já calculou. 45% que eu estou de carga. Eu pretendo ficar aqui até chegar próximo de 100% de carga. Está a 12 kW. A potência de recarga. Lembrando que nos últimos dois postos ultra rápidos anteriores, ele iniciou em 22. Aqui, ele iniciou em 12 kW. E a carga contínua. Vamos ver se ele vai subir ou se ele vai manter essa carga. Ok? Já passou 40 segundos. E daqui a pouco, quando tiver alguma alteração, eu vou mostrar. Continuando. Então, após duas horas de recarga. Por que duas horas de recarga? Porque, eu vou confirmar nos próximos vídeos. O XRICAR não suporta acima de 22, 23 kW. Já é o terceiro posto ultra rápido. E sempre ele começa a 22, 23 kW. Você vai baixando de 12, 10 e chegou a 7. E 7 é para ser utilizado o outro carregador. Que é o de carga com velocidade inferior. Aqui nós temos ultra rápida de até 150 kW. Inclusive, foi um funcionário aqui do posto Graal que me chamou porque uma outra pessoa queria utilizar e estava carregando baixo. Eu vim, troquei o carro aqui de local para a pessoa poder utilizar. Mas, quando nós voltamos, essa pessoa já tinha ido embora. Ela deu a carga que precisava no outro carregador. Mas, só lembrando que o XRICAR, até o momento, não aceitou a recarga de 50 kW previsto no manual e na garantia do carro. Certo? Aqui, agora, estou saindo com 100% de carga de Piracilunga. E vou chegar até Praia de Santos, em seguida. Vou tirar o carregador. Já destravei no aplicativo. Tipo 2, comum, corrente alternada. 7 kW. Mesmo que aqui seja 22, ele não está aceitando uma carga superior. Esse modelo de carro igual ao outro, também não aceita acima de 7 na corrente alternada. Ali que já é o carregador. O outro de carga contínua, ultra rápida. Ele deveria aceitar o 50 e não aceitou. Então, essa é a diferença de um carregador para o outro. Certo? Vou fechar aqui. Aqui. A alternada de cima e o de baixo com a gente contínua. Vou guardar o cabo e guardar o carregador. Olá, pessoal. Continuando a nossa viagem. Estou aqui no grau de Jundiaí, São Paulo. Observe que o carregador está travado em 93%. E não é possível destravar. Travou o equipamento. Ok? Tem três tipos na tela, mas aqui tem somente dois. O Chademo e CCS2. Ambos de 50 kW. Olha. O Chademo está ok. Esse primeiro não funciona. E aqui o CCS está travado. O gerente foi lá buscar a chave agora, porque mesmo apertando aqui para desmagnetizar e reiniciar, não foi o suficiente. Porque é um travamento do software, do programa. Não é do carregamento da energia. Ele foi lá e vai destravar ali no cadeado o programa. O software está aqui, ó. Isso acontece. Na hora que eu cheguei, também tinha um carro da Volvo carregando, ele estava com erro. Em 43%. Aí o que eu fiz? Ele estava com erro. Apertei o botão OK e funcionou. Ó, agora apareceu aqui OK. Vamos lá. Pronto, agora eu vou conseguir carregar. Então para carregar, vou tirar aqui o conector. CCS2. E conectar aqui no carro. Pronto, conectei. Agora, basta vir aqui e inicializar. Pronto, está inicializando. Isso daqui é um defeito na tela, né? Se é de chuva, aqui que está molhando também. Algum trincador amassado. Está inicializando. Aqui, está tudo OK. Ainda não fez o barulho de travamento. CCS2. E está inicializando. Aqui, nesse carregador, ele não precisa de QR Code ou código, igual o dos outros postos. Aqui, basta conectar o cabo e destravar aqui, ó. Erro durante o carregamento. Desliga o veículo e tente novamente. Então, vou retirar aqui. Tirei. O veículo está desligado. Conectei. Três tipos de carregadores. Vou inicializar. E assim, tentando várias vezes até conseguir. E daqui a pouco o gerente do posto está chegando, ele vai me auxiliar aqui também. Porque, às vezes, pode ser outras questões. Ó, agora apareceu o travamento aqui. O barulho de travamento. Do início da carga. Agora mudou a tela. Preparando para carregar. Vamos ver. Estou achando que vai dar certo agora. E o gerente vai perder a viagem. Não, é que ele trazer a chave do cadeado. Está preparando, processando. Pronto, deu certo. É só tentar reiterar das vezes. Olha, ele calculou. Estou com 27% de carga na bateria. Começou a entregar a carga, os quilowatts. Vamos ver aí. Que tanto nós vamos conseguir aí. Já são aqui mais de 9 horas da noite. 21 horas. Vou esperar aí em torno de uma hora de carga para poder chegar no hotel. Acabar de completar a carga no hotel. Vamos lá. Está vendo que no início ele demora bastante. Ele está entregando na velocidade bem baixa os quilowatts. Esse daqui é o entregue. É o que o carro já entrega. 0,12. E só lembrando que é o Kaoa Cherie Icar. Está lá. Carregando. Aos poucos, ele está aumentando a carga. Vamos ver se ele vai melhorar aí. Daqui a pouco eu já mostro. Continuando o vídeo. Vamos ver aqui como está no carro. Liguei o carro. Vamos ver aqui. A velocidade que está a carga. Carregamento. É. Para uma carga de 50 quilowatts. Ele não está chegando a todos os 50. Ele não está mostrando no painel também a velocidade instantânea da carga. Ele só mostra a carga entregue. E não a instantânea. Mas dá para perceber pela velocidade aqui, pela experiência, que ele está acima de 7 quilowatts. Deve estar de 12 a 22. Acredito que seja indo em torno de 12 quilowatts. Esse é uma falha, né? Do painel do carro. Ele não mostra a velocidade instantânea. Para você saber estimar, né? Quanto tempo que vai carregar. Total. Então estamos aí, ó. O carro está desligado. Eu só liguei o painel, a multimídia. A velocidade de carga contínua. Ok? Vou desligar o carro aqui. Porque você estava conferindo a velocidade. Pronto. Continuando. Então, só mostrando aqui, ó. Já tem quase 5 minutos de carga. Ele ganhou em poucos por cento. Agora está em 29%. E não completou nenhum quilowatts entregue. É. Esse carro xerri, cara, ele é bem lento mesmo. Então já estou no quarto ponto de carregamento rápido. E não está entregando tudo que o local possui. Que é, nesse caso aqui, 50 quilowatts. E os outros anteriores, de 150 quilowatts, também não entregou os 50 quilowatts que diz de fábrica no manual do carro, né? Que faria em 40 minutos. 46 minutos, 40 minutos. Então, essa é uma baita de uma sacanagem. Você tem que ficar aí muitas horas a mais. E não estão entregando o que prometeram, né? Infelizmente. Continuando, então, aí, ó. Depois de quase 1 hora e 20 minutos, no carregador de 50 quilowatts CCS2, chegamos somente a 63%. Ó. Foi entregue 13 quilowatts. É isso aí. Não consegue carregar numa velocidade maior. Olá, pessoal. Olha só. O trecho está com bastante neblina. Aqui, passando pelo túnel litoral de Santos. É continuado ligado, desde o embaçador também. Ligado. Trânsito intenso. Trecho tranquilo, exceto intenso aqui, mas andando no carro sem nenhuma intercorrência. Ó, vou cortar o caminhão. Olha só, o ar-condicionado, limpador, desembaçador, ligado. Ah, esqueci de fechar, ele tá aqui. Aí, pronto. Apertei o botãozinho pra fechar a saída. Eu tô aqui passando o túnel agora. Vai pro litoral de Santos. Três passageiros no carro. Malas, porta-malas lotado. E estamos aqui, ó, 5.413 quilômetros já do ônibus rodado. Quando eu voltar de viagem, provavelmente eu vou estar próximo dos 9 mil. Já rodamos mais de mil quilômetros, desde Brasília até aqui. Saímos do túnel, estou me entrando novamente no túnel. O vidro da traseira do carro tá embaçado. Vou ligar o desembaçador também. Ele tem aqui esse recurso. Certo? Vou ligar aqui. Olha só. Desembaçador traseiro. A visibilidade também reduziu bastante ali no vidro de trás do carro. Ó, estamos passando o túnel do litoral de Santos. O carro tá no modo esporte. Tá aí a bateria em torno de uns 70%, né? O carro não mostra por porcentagem, ele mostra por quilômetros. Tá uns 169 agora. E só a descida, né? Regenerando a bateria. Continuando, atravessamos o túnel, literal, para Santos. Vamos aqui, ó. 77 km por hora, motosport. Ar-condicionado do carro ligado. Vou mostrar aqui no painel. Ar-condicionado do carro ligado. Desembaçador. Para-brisa, vidro dianteiro e traseiro. Ligados. Ok? Vou pra ligadir aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Pessoal, estou aqui no shopping Taboão Taboão da Sena, São Paulo E o tipo imprevisto, como sempre Ficaram os carregadores de carros elétricos Quando eu cheguei já tinha um cliente carregando E são dois carregadores Um já estava em uso e o segundo não Esse daqui, esse modelo O cabo ele é separado Do carregador Separado tipo 2, padrão Mais recente tipo 2 E passando os 15 minutos que eu cheguei O cliente foi lá e derrubou o cabo Agora estou com o cabo aqui E vou colocar Por que que não tem o segundo cabo? Porque não é guaro entre as pessoas Certo? Então eles me passaram a chave Para destravar aqui E o cabo separado Então eu vou despedirar 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 O cabo Lotado Então eu coloquei aqui no carregador E agora Vou colocar Tô com o cabo Aqui Tipo 2 Corrente alternada Pronto Agora Vou carregar Vou apertar aqui o botão para desligar e a chavinha tem que estar aqui, a chavinha vou colocar aqui para destravar, aqui a chavinha, girei a chavinha, novamente vou desligar aqui, chavinha vou girar, liberou, ativou, pronto, já está carregando, pronto, agora é só aguardar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ó, estamos a 99% carregado o carro Caô Chery Car Ó, ele começou a 23 e veio abaixando as quilowatts por hora a potência 13, 12, 11, 9, 7, agora já está a 4 quilowatts por hora Ó, já carregou 27 quilowatts o carro Que deu de carga pro carro Então, ele começa o mais rápido possível O dele aqui é 23 e vai reduzindo até chegar aqui nos 4 quilowatts Ok? Então é isso aí pessoal, até o próximo Eu apertei o botão encerrar Ele gera aqui uma informação 114 minutos, 27.61 quilowatts carregado e valor gratuito né Da cortesia do estabelecimento Ok? Ó, o barulho do equipamento agora acabou de encerrar aqui o barulho Da ventilação do equipamento E tá aí a carga completa Música Legenda Adriana Zanotto Boa tarde, eu estou aqui no eletroposto em Porto Belo, Santa Catarina Olha só Vou destravar no cartão Corrente alternada Tipo 2 E já está plugado ali Vou plugar novamente E vou iniciar a carga Vou apertar o plugado ali em start Não carrega no tipo 2 Corrente alternada Vou iniciar a partida Iniciei Sistema de alta voltagem desligado Partida não permitida Beleza Deu problema aqui Vou desligar o... Desativar o freio de mão Desliguei Vou mudar aqui pra... Ele não permite o carro, ele não acelera Não vai Pessoal, depois de mais de 1900 quilômetros percorrido Desde Bracia até Porto Belo, Santa Catarina Passamos aí por diversos postos Eletropostos ultra rápidos de carregamento E a bateria O carro Caoxa RMK Infelizmente deu problema Apareceu uma mensagem na tela Que eu vou mostrar nos próximos vídeos Sistema de alta voltagem desligado Então, já acionei a assistência técnica Da Caoxa RMK Já mandaram o rincho e o táxi Para levar até a cidade mais próxima E estamos aqui Quais são as malas prontas Estamos aqui Guardando o rincho e o táxi Ok? E eu vou mostrar nos próximos vídeos O procedimento Do pobre insight que apareceu Seu problema rápido Ou demorar de uma Valeu Obrigado Obrigado Olá pessoal Continuando a viagem Depois dos imprevistos que ocorreram O carro deu um problema Que eu vou explicar melhor em outros vídeos Então, continuando a viagem Prosseguimos Cheguei em Florianópolis E no total Já mais de 2 mil quilômetros percorridos E Estou aqui no posto de carregamento Aqui em Floripa No Shopping Beira Mar São 16 estações de recarga Vou mostrar elas Após 4 horas Já estou com Mais de 90% da bateria carregada Já para seguir viagem E para parar no hotel mais próximo Um destino a Gramado Amanhã deve chegar A noite Tá? E Confira aí os próximos vídeos Olha só Estou aqui Ponto de carregamento do e-charge BMW Carregou em média 7 kWh E vou mostrar os outros pontos de carregamento É o primeiro posto que eu vou inverter a câmera É o primeiro ponto de carregamento que eu vejo Com uma quantidade elevada De ponto de carregamento Então, continuando o vídeo Olha só a estação Nós temos vários pontos de carregamento para veículo elétrico Tem aqui um da Porsche, né? 2 Na frente e atrás Ali no fundo Lá da e-charge Mais 2 4 Temos aqui, ó Veículo elétrico Charginal da BMW Mais 2 6 E até lá no fundo Nós temos um total aí De 8 pontos de carregamento Para 16 Olha só Da E-tron Engie Temos aí Da Volvo Mais 2 Temos aí muito ponto de carregamento Mas é de 7 kW, né? E para os carros que aceitam trifásico acima, né? Também tem De 22 Alguns Pelo que eu vi na postagem do PlugShare, né? Que é o aplicativo aí que todo mundo utiliza PlugShare Olha só Agora são por volta de 20 horas Então Umas meia hora antes Estava bem cheio aqui Com Mais de 10 carros elétricos carregando ao mesmo tempo Do E-Charger Então temos aí Bastante ponto de carregamento Esse é o maior que eu já vi Com um total de 16 pontos E as vagas são alternadas Né? Temos aqui, ó Um do lado do outro Para elétrico E um Não elétrico, né? As pessoas Outros carros podem estacionar junto Bem interessante esse modelo aqui O Shopping Beira Mar Florianópolis As margens aqui da Do mar, da lagoa Do mar, da lagoa Do mar Investor обязou Do mar Do mar Pro Do mar olá pessoal tô aqui no posto sim é elétrica e o grande do sul o carregamento do tipo ccs 2 e já estou com três minutos de carga quando inicializei mostrei no vídeo anterior ele tava 23 quilowatts que é o limite do carro chegar agora já reduziu para 21 ele tava com 50 por cento quando eu cheguei aqui né agora já está com 55 foi para 21 por cento daqui a pouco ele vai reduzir mais ainda essa potência aqui é uma limitação do carro e a estação de recarga ela se adequa à potência o carro precisa na medida que vai aumentando aqui a autonomia do carro né vai ganhando carga bateria ele vai reduzindo aqui a potência ó já foi entregue para o carro um quilowatts 1.44 1.46 ó já tem quatro minutos de recarga o carregador do tipo ccs 2 daí daqui a pouco ele vai reduzir vou mostrar para vocês o desempenho na medida que ele vai reduzindo e continuando então que eu chegamos a 65 por cento de hora de recarga aqui no ccs 2 e reduziu agora nesse instante para 14 quilowatts estava 21 foi para 14.79 quilowatts só já se passaram 13 minutos e e 4.58 quilowatts de energia entregue para o carro então ele faz o equipamento ele faz esse cálculo equilíbrio de acordo com a potência do carro né isso é bem interessante né caoxa e rica né ele não aceita o máximo do equipamento esse equipamento aqui ele é 60 e 60 ali né 60 quilowatts então tá aí daqui daqui a pouco quando eu reduzir novamente eu vou mostrar então continuando em 86 por cento ele foi para 9 quilowatts é o que ele já sabia um pouco aqui então quando deu 39 minutos exatamente de carga no meu caso eu cheguei 50 por cento ele reduziu de 14 para 9 volta 75 79 quilowatts então sempre que o carro chegar e rica chega em 86 por cento ele vai reduzir ainda mais só de 14 agora já tá em 9 e no final igual mostrei no vídeo anterior do outro posto ele no final ele chega a 4 quilowatts aí fica mais lento do que uma corrente alternada o cabo tipo 2 aqui nesse caso olha só nós não temos olha só nós não temos o segundo ponto de carregamento se chegar outro carro carro para carregar só tem aqui o padrão já demor quando eu cheguei já tava saindo o carro aqui que tava usando o padrão já demorou olha só padrão já demorou então se chegar outro carro aqui vai tá carregando vai tá reduzindo no menos de novo não tem outra opção nesse ponto de carregamento onde eu estou posto sim Rio Grande do Sul e aí se eu quiser sair daqui com 100 por cento vou esperar bem mais aqui ó já deu 40 minutos eu vou esperar aí mais meia hora ou mais certo então é isso aí pessoal continuando aqui pessoal carregamento o posto sim em três cachoeiras Rio Grande do Sul CCS 2 e olha só chegamos em 99 por cento carregado 15 quilowatts entregue de energia para o carro e já reduziu a 5.98 quilowatts próximo de 6 então tá bem abaixo do que o padrão de 7 quilowatts aí do que o padrão de 7 quilowatts os outros pontos de carregamento é o caoxa é rica né ele não suporta cargas contínuas valores elevados só próximo de 100 por cento uma hora e cinco minutos de recarga lembrando que eu cheguei aqui com 50 por cento no outro posto consegui 100 por cento com uma hora e cinquenta minutos aí vou encerrar e seguir viagem vou apertar encerrar pronto respirou tá aí agora são 19 horas e cinco minutos olha só cliquei finalizar encerrei no aplicativo tá aí aqui ó 68 minutos entregue 15 quilowatts e comprovante tá aí ok pronto voltou tá liberado vou retirar o carro é continuando por fim então após uma hora e nove minutos chegamos em 82 por cento de recarga eu cheguei aqui o carro com 26 por cento ele reduz bastante na velocidade que os quilowatts nove quilowatts começou em 22 23 foi reduzindo reduzindo ele chega até 4 quilowatts quanto a 99 por cento é isso aí vou encerrar agora o aplicativo é mais pessoal Olá pessoal vou mostrar uma questão de recarga outra rápida da Zé Elétrica em gramado Rio Grande do Sul eu cheguei com 73 por cento de autonomia do carro e estou com 99 mas olha só o tempo todo uma hora e 12 minutos que gastou está 4 quilowatts tá bem abaixo do composto público padrão certo isso aí atrapalha por acaso outros carros não é que tem velocidade maiores só lembrando que nesse caso esse aqui é pago o São Paulo são públicos né cortesia do estabelecimento aqui dois reais o quilowatts hora ó eu tô 8.99 entregue de energia agora agora exatamente 9 quilowatts vezes um 99 aproximadamente dois reais vou gastar 18 reais essa recarga tá aí carregando o posto sim gramado Rio Grande do Sul Caoxa e Ricard CCS2 bem-vindo pessoal então sobre a viagem eu comecei com 4.330 quilômetros nós estava no odômetro aproximadamente depois de toda essa viagem né aqui nesse primeiro vídeo foi só o trecho de ida foi em torno de 2.700 quilômetros de ida desde Brasília passando por São Paulo foi até o litoral de São Santos ali antes daquela tragédia que teve ali do carnaval né a seguir Curitiba Florianópolis até Gramado Rio Grande do Sul então essa viagem de ida tem em torno de 2.700 quilômetros e a volta no que é o próximo vídeo eu vou começar a edição aí nos próximos dias semanas foram mais 2.200 quilômetros de volta então 4.950 quilômetros foi o trecho total né gastei quase 5.000 quilômetros de ida e volta né diversas paradas né tava de férias certo e fui em praia né fiquei alguns dias de Gramado visitei alguns pontos turísticos né mas no fim nem resumo aqui para o primeiro vídeo né foram 17 dias de viagem 17 dias 14 foi na estrada né então fora aqueles contratempos que teve né do carro certo então começando por Brasília né então como que foi seu planejamento meu né sai de Brasília por volta das 22 horas justamente para chegar por volta de meia-noite ali em domiciliano Ribeiro não tem o situação em verde né ele tem um ponto 24 horas só que a carga lenta 7 quilowatts certo então fiquei ali nesse local amanheci amanheci e segui viagem né fiz duas paradas né como já disse no vídeo uma em Campo Alegre depois ele divisa de Goiás com Minas Gerais uma hora cada uma e segui para Uberlândia e como que eu planejei isso né então aplicativo plug share depois de outros vídeos aí vou mostrar como que tá no Brasil né a quantidade de pontos eletropostos né pontos públicos pontos restritos pontos particulares gratuitos ou pagos a maioria são gratuitos né mais de 90 porcento dos locais hoje né 2023 são gratuitos 0800 cortesia do estabelecimento ou às vezes algum choque algum local você paga somente o estacionamento né o valor do quilowatts são poucos locais que estão cobrando então seguindo a viagem né para em Uberlândia primeiro ponto rápido de recarga lá tem dois da Audi e da Renegisa e na ida eu parei na Audi né tá aí no vídeo o registro feito e já era fim da tarde quando terminou a recarga ali por quase quatro e meia cinco horas segui até a Operaba e foi para o shopping né viu como que estava funcionando lá lá tem um ponto de recarga também de 7 né maioria dos locais são 7 quilowatts né Ah só lembrando essa questão dos 7 quilowatts é a maioria dos carros mesmo aqueles modelos dos tops mais caros eles não aceitam acima de 7 quilowatts 6 7 quilowatts né em corrente alternada tipo 2 então mesmo que você compra um carro aí com valor bem elevado top de linha prêmio etc o carregamento comum corrente alternada é 7 quilowatts alguns poucos modelos no entorno de 250 300 mil que é aceita corrente alternada acima de 7 quilowatts tipo 2 né aceita 22 quilowatts 11 né são poucos né que eu pelo que eu vi no mercado né uma carga superior a isso é carga contínua né e carga contínua também a maioria dos modelos caso elétrico possui a carga contínua ok então esse de Uberlândia é o primeiro ponto mais próximo né em Brasília não tem em Goiânia também não tem os locais mais próximos Brasília tem mas é restrito da aula somente carros e a política dele do pessoal da aula de Brasília não deixa carregar em corrente contínua para o público em geral restrito para eles né mas Uberlândia já deixa você chega conversa lá eles autoriza bem tranquilo nesse ponto então cada local tem sua política nesse entendimento e depois dessa parada e Uberaba né deixei já cheguei a noite lá deu uma uma hora uma hora e meia de carga vi que ia demorar muito tempo né então fui para o hotel e peguei um aplicativo né Uber eu fui desculpa eu fui primeiro para o shopping Uberaba e deixei o carro carregando a noite toda né aí para vir embora do o shopping pro hotel eram dois quilômetros e meio não quis ir a pé porque já era mais de 10 horas e pegar o aplicativo lá o Uber para poder chegar no hotel né paguei um pouco mais de 10 reais de Uber deixei a noite carregando né foi esse sofrimento essa canseira toda né porque nos hotéis não tem tomada né de estacionamento e quando tem não é compatível né vocês tem carro elétrico quem não possui é a tomada de 20 amperes ali da bitola mais grossa né geralmente as residências aqui padrão aqui no Brasil são de 10 a 12 amperes né são da bitola fina né ele precisa quando vem no carro né o carregador portátil ele é mais grosso e não funciona em muitos casos com adaptador não basta a gambiarra que o pessoal faz mais né você colocar um adaptador ali que vai conectar né não é assim que funciona para carro elétrico né são poucos carros que eu vi em vídeo na internet que funcionam assim né então aquela questão dos filtros né tem um primeiro filtro que essa questão da amperagem né o local que você vai carregar mesmo que for uma tomada padrão europeu três pinos né tem que ser da bitola ali de 20 amperes então por isso que eu não pude carregar no hotel até a chama tomada mas é 10 12 então esse é o primeiro filtro no segundo do aterramento ou seja filtro aí para 0,1 por cento dos locais que possui aterramento na instalação elétrica né então reduz bastante e rede trifásica né para poder carregar ter alguns 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 carros que aceitam na monofásica já carrega mas outros não né o carro eu acho aí cara ainda não consegui em um local diferente com o carregador padrão de fábrica que vem no carro que ele para ele carregador azul né ele tem essas três exigências a bitola acima de 16 amperes 16 ouvinte a rede trifásica e o aterramento né então isso já acaba que você tem que usar sempre os locais públicos né que já estão aí todos instalados né então seguindo a viagem depois de Uberaba amanheci né busquei o carro peguei o aplicativo Uber de volta né para buscar o carro de 8 horas da manhã ali já era por volta de 8 9 horas da manhã que aí paguei o estacionamento lá deu um valor não me recordo agora 20 30 reais também foi muito caro assim ela acha o preço até razoável e seguir viagem para Ribeirão Preto né e como que eu fiz esse planejamento todo eu vou fazer um vídeo a respeito somente disso eu coloquei alguns prints aqui do Google Maps né as rotas e com os pontos né e como que calcula né porque cada carro tem uma autonomia o carro Chery Car ele é no entorno de 180 km em rodovias né consegue mais eu consegui fazer 240 250 km nele no modo econômico né mas não é na rodovia né eu peguei um trecho rodovia e vejo cidade né mas você anda na reserva e tem aquele risco já mostrei em vídeos anteriores na questão do risco você andar na reserva né bom então chegando em Ribeirão na região preta eu mostrei no vídeo vocês viram aí o segundo ponto de recarga grau trevo no grau trevo ali esperei um pouco mais de uma hora né bastante reinicialização carregava 10 12 minutos reinicializava né bem complicada essa questão porque se você sair voltar uma hora depois e só deu 10 minutos porque e deu problema no carregamento você vai perder 50 minutos então tem que ficar de olho nisso também o aplicativo não notifica ou você tem que ficar olhando ali constante no aplicativo né então tem que tomar cuidado com com isso né e continuando então consegui chegar em São Paulo né então depois de Ribeirão pé tranquilo que tem vários pontos de carregamento rápido rápido né na sequência no entorno aí de 100 quilômetros sempre tem um ponto né foi para a próxima cidade Pirassununga eu mostrei no vídeo né como que é a recarga também do mesmo jeito da empresa EDP né você baixa o aplicativo está bem tranquilo simples sem nenhum segredo certo e depois em Jundiaí já próximo de São Paulo tive a infelicidade de ter uma pessoa na frente né carregando ela carregou uma hora lá tive que esperar isso uma hora e depois eu carregar o meu carro aí teve aquele travamento do software do equipamento lá da estação de recarga né então tive que chamar o gerente é quando a gente chegou já tinha reiniciado lá na central do equipamento aí deu certo carreguei já perdi um certo tempo né depois foi para o hotel mais próximo né só para poder chegar no hotel mais próximo dormir e seguir viagem né seguir com o objetivo ir para o litoral de Santos né já sai 100% de São Paulo carregado ali viu ok e chegando ali em Santos foi procurar os pontos de recarga que estão funcionando né ali na região Praia Grande Santos né e eu localizei o do shopping tem lá lá em Santos né mesmo problema que o pessoal posta lá no aplicativo por plug share né infelizmente né sempre ocupada por carros não elétricos né complicado né até falei que segurança mas até que chama e tal foi para o shopping mais próximo tem algumas quadras lá tem outra e também foi um problemão que para poder utilizar nesse outro shopping nesse segundo local porque você instala o aplicativo do local lá da empresa lá você cadastra o cartão de crédito já perde um tempão para fazer isso não uns 15 minutos aí ou mais aí quando você vai nesse caso foi liberar o cartão de crédito preenche todos os dados o aplicativo tava com erro né não prosseguia não pagava o valor de crédito então outro problema não deu certo segundo local e lá tem poucos tem quatro quatro cinco aí eu vou ver outro local um quilômetro e pouco dali a saia tacadista né a saia tacadista ele sempre funciona ali com perfeição né deixei carregando lá para uma hora só para ficar tranquilo né ela tem uma margem de segurança aí aproveitei um pouco local mas aí já era anoitecendo e fui para o hotel né no hotel não tem ponto de carregamento também né não tem tomada compatível aquela canseira tudo para ir embora eu fiz os meus cálculos não dá para ir embora direto para São Paulo tem que dar mais uma hora de carga eu voltei para sair deixei carregando lá mais um pouco aí com essa margem de segurança já era depois do almoço tal não quis ficar lá em Santos né tava chovendo tava ruim já perdi a viagem mesmo tá chovendo vamos seguir viagem né voltei para capital foi para o evento que teve lá na capital passei lá mais um dia domingo a tarde e deixe nesse período que eu tava no no evento lá deixei a tarde umas quatro cinco horas o carro carregando para sair 100% né até usar aquelas das bikes que tem do Itaú lá na região ali da Paulista ok deixei carregando quando eu voltei 100% seguir viagem e como que eu fui meu planejamento para continuar essa viagem né tava ali na capital bem na região centralizada de São Paulo vira Paulista os meus cálculos se eu fosse da Paulista direto para a cidade de registro a autonomia é no entorno de 180 quilômetros não dá bom então você tem que parar algum lugar antes na o último ponto antes de sair de São Paulo que na rota que eu coloquei é o shopping tá tá bom na cidade tá bom da Serra assim vou para lá né tá funcionando sempre pessoal aposentou que sim cheguei lá tinha um quid elétrico carregando tive que esperar esse quid né e como mostrei no vídeo teve aquela questão lá do infelizmente do cabo né tem dois equipamentos mas somente um funcionando porque levaram né entre aspas né pessoal aí tá agindo de má fé né tá carregando o cabo então esperei ele carregar peguei o cabo carreguei de mais uma uma hora e meia de carga já aproveitei jantei lanchei com ali próximo de 100 porcento de carga calculei né então tá certo né tomara que der certo não fica rodado né e os cálculos faz certinho mesmo saí de lá de 99 porcento carregado o carro beleza e seguir para a cidade de registro São Paulo direto aí não tem ponto nesse trecho direto não tem se desse problema era só guincho conseguir chegar na cidade de registro utilizando o modo econômico do carro o modo econômico do carro se você usar ele todo o tempo ele vai te dar autonomia de 180 a 200 quilômetros mesmo em ter trechos de serra você vai conseguir os 180 quilômetros o carro xerri car agora se você utilizar por uns vamos colocar de 10 a 20 minutos o modo esporte já era você não tem 180 quilômetros vai ter 160 170 150 aí ou seja você não chega no destino aí também mas o trecho também era de descida regenerou bastante a bateria do carro mas só tomar esse cuidado igual as viagens que eu faço do Brasil Brasil e Goiânia se eu for no modo econômico seja na ida ou na volta saindo com 100 porcento eu consigo chegar próximo da reserva 25 30 porcento ou até uma viagem recente que eu fiz depois dessa viagem grande aí cheguei com 45 porcento de bateria né Brasília que é o ponto mais alto e Goiânia ponto mais baixo né cheguei 45 porcento de bateria e na volta cheguei com 26 porcento de bateria então é possível você você tem que usar o tempo todo o modo econômico que ele limita ali no entorno de 85 quilômetros por hora nas ultrapassagens você aperta ali para passar caminhão carro e depois volta para o modo econômico imediatamente se você continuar esquecer utilizando o modo esporte você não vai conseguir fazer essa autonomia aí de 180 190 quilômetros o modo econômico e você consegue tá com então isso eu vou descobrir muito recente depois da viagem assim que às vezes andava meia hora 40 minutos no esporte né mas já calculando que tinha alguns pontos a mais né dentro do trecho aí era possível usar o esporte mas nesses três maiores eu sempre tava usando o modo econômico né para não ficar ali rodado na estrada consegui chegar em registro já era meia-noite e próxima hora da manhã bastante cansado ali né demorou lá no meu shopping tabuão aí até que eu desloquei cheguei lá procurei o hotel mais próximo e dormir também não tem como não tem hotel que carregue mas na cidade registra tem esse ultra rápido né quando amanheci e eu falei assim não tem outro tá rápido mais adiante eu vou para o próximo lá que é o da Volvo já aproveita e já almoço por lá bateria tava uns quarenta e poucos por cento como você no vídeo dá para chegar lá então sempre esses cálculos que eu fiz vou ter que almoçar obrigatoriamente então eu vou escolher sempre o local que tem carregamento e para ficar durante o período do almoço então já vou ficar no mínimo de meia hora no restaurante obrigatoriamente se tiver na rota ponto de recarga carrega rápido sempre parar no local de carrega rápido aí às vezes era 11 e meia meio dia e meia aí às vezes dependendo do deslocamento almoçava tarde duas doze e meia três horas mas para não perder para economizar o máximo de tempo possível né nos pontos de carregamento rápido então foi assim todo o trecho e eu fui sempre no local onde que eu ia dormir em um hotel que tem conta de carregamento ou próximo né no caso Curitiba Curitiba quando eu cheguei em Curitiba nessa foi sair desse ponto de carregamento lá em Cajati 100% e foi para Curitiba consegui chegar tranquilo ok fui direto para carregar porque ele tava com um pouco mais de vinte por cento eu fui lá para Porsche lá na Porsche eles estão autorizando mas com restrição disseram lá você pode ficar aqui por meia hora né porque já tem muita demanda e tá aumentando aí só fica as meia hora ali para sair um pouco da reserva na verdade foi 50 minutos né tudo postado lá no plug share meu histórico tudo lá já aqui ficou 50 minutos chegou ali próximo da metade da bateria aí fui para o Jardim Botânico visitar local turístico Ok tudo bem carreguei mais um pouco deixei no local próximo lá carregando mais umas duas horas e tanto aí eu tô na minha já estava bem mais alta né já tava uns 80 90 por cento eu visitei ali atrás de botão então voltei para o carro já tava autonomia bem elevada e segui viagem né segui viagem aí o próximo ponto de parada depois ali de Curitiba ali já estava ali próximo da região de Itajaí né até o posto posto Sinuelo Sinuelo era já era noite lembrei de Curitiba para esse local ali esqueci o nome da cidade ali antes de Itajaí o posto Sinuelo já era noite quando eu cheguei o carro carregava de um a dois minutos por que um ponto rápido né CCS2 por quê aí tirava o equipamento colocava tirar aí só lembrando que eu não deu para fazer todos 100 porcento desses registros que era cansado né da viagem né cansa bastante essas viagens longas né então não foi todos os pontos que eu postei né só os principais que eu tava disposto ali animado né então eu pulei vários pontos então tô aqui explicando por isso né então nesse posto lá o Sinuelo carregou um dois minutos parava acho meu frentista de novo vem o cartãozinho aqui para desliberar carregava um dois minutos parável mas que 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 tá acontecendo problema no equipamento tá cara fazer de vez em quando os problemas aí tem um estranho aí de tanto tentar umas 10 vezes assim não tem alguma coisa errada autonomia tá razoável eu vou dormir na cidade próximo aqui tudo bem e qualquer coisa da problema no outro dia cedo cabo de chegar na cidade mais adiante dormir nesse local lá não tinha ponto de carregamento para deixar o carro à noite né era só esse ultrarrato que começou dar o problema inicial né foi nesse ponto do posto Sinuelo que é os postos da Celeste né lá já já está de Santa Catarina os equipamentos da da Celeste que não estão compatível com o Caoa Chery Car e por que que eu descobri isso não não tem essa compatibilidade foi para o próximo ponto de carregamento né Porto Belo Santa Catarina posto Angeloni mostrei no vídeo mesma coisa cheguei ele deu um dois minutos de carga tava bem rápido eu liguei o carro para ver a velocidade então Nossa que legal tá carregando rápido para caramba tava subindo ali autonomia aí de repente morreu do que que aconteceu tem que ter reiniciei tal aplicativo cartão desbloqueio nada de funcionar eu tentei por meia hora e tal tava batendo só o forte local que se colocaram não local tá bom né fica pegando sol beleza tem que ter corrente alternada tipo 2 que eu mostrei no vídeo no vídeo corrente alternada tipo 2 nada nenhum e nesses pontos carregamento são três modelos ccs2 xademo e tipo 2 engraçado que esse tipo 2 corrente alternada tem 43 kW seu primeiro que eu vi de 43 né todos os outros são padrão 22 e nesse 43 né o da BID até 40 mas nem não vi nenhum lugar atendendo toda a corrente de 40 kW né e nesse 43 mas também não vi ninguém outra pessoa utilizando maioria das pessoas que chegam a xademo ou ccs2 aí depois de meia hora tentativa em nada nada dá certo aí chegou um carro do lado lá da mesma caos aí só que é o ariso 5e ele se não me engano foi lançado em 2019 2020 um pouco antes disso pessoa chegou a fazer não meu todo problema uso o meu que o ccs2 não tá ocupando essa vaga não ali foi chegou conectou e funcionou beleza normal tá acontecendo carro é o mesmo com a oxerê um é o caro outro ariso 5e porque que o meu funcionou dele não aí eu fui ligar o carro aí nesse momento que eu liguei o carro que eu descobri que eu vi um problema lá que apareceu no painel do carro que é sistema de alta voltagem desligado e isso é bom é ruim e isso é bom para o carro ruim para viagem tá com a pessoa tudo bem mas por que que acionou esse recurso para não danificar bateria porque se tivesse continuado essa recarga e ficou um dois minutos mais tempo carregando e fritar e danificar torrar essas baterias porque esse equipamento ele joga uma descarga de energia muito grande superior ao que o carro suporta então eu descobri em toda essa viagem na ida eu já descobri a partir do quarto ponto ultra rápido que o carro xerricar não suporta acima de 23 quilowatts com carga contínua bom então o que aconteceu esse equipamento né quando no dia seguinte depois de quinchada aquela questão toda né eu liguei para assistência tava era comercial né então ter essa sorte porque se fosse final de semana poderia rolar bastante então liguei uma hora e pouco depois chegou o guincho né eles deram opção de eu continuar a viagem chegar até o destino ou um táxi para levar para cidade mais próximo escolhi o táxi né porque teria que ir no dia seguinte mostrar qual que era o problema e ir para concessionária né no caso eu escolhi essa opção então tudo pago pela calvash cherry ali pelo guincho táxi tudo tranquilo chegou ali pouco uma hora e pouco no dia seguinte levou para concessionária de itajaí lá o técnico quando chegou lá o próprio cara do aplicativo mostrou tô deixando o carro aqui e tal mandou mensagem no whatsapp do guincho né o pessoal bem solícito nesse ponto deixou o carro na concessionária aí por volta de 10 horas da manhã fui chegar lá né a pé fiquei no hotel próximo para ir apenas 900 metros e fui conversar com o técnico o técnico já tinha resolvido o problema você vê deixou o carro lá oito e meia e eu fui lá às 10 e pouco e já tinha resolvido que aquele fez aquele procedimento que eu mostrei no vídeo é a reines reinicialização do sistema de alta voltagem da bateria eles verificou ali com seu tablet que que aconteceu né qual que era o problema e tal verificou todos os sistemas elétricos se tinha alguma coisa danificada ou queimada e tal não tinha nada e simplesmente reiniciou reiniciou pronto zerou igual celular deu problema celular computador você reiniciou pronto funciona beleza aí que que o técnico falou com o problema que seria e não ai só lembrando não é a primeira vez que acontece isso já aconteceu com outros xerri caro xerri caro então ele falou já fez já o terceiro quarto carro que chega aqui com esse problema mas é problema do carro não não é problema do carro é problema da estação de recarga a carga e ela tá jogando uma carga acima de 23 quilowatts bom então todo mundo que for abastecer em santa catarina evite os pontos da celeste só evitar vai aumentar seu tempo vai mas não usa porque não tá adequado o equipamento deveria calcular o exato que o carro permite jogar a carga ideal mas não faz isso bom então na questão de proteção de segurança para o carro para bateria porque se ele tivesse continuado com aquela carga elevada por sei lá 10 15 minutos meia hora queria danificar bateria aí só outra já era então ainda bem que o sistema funcionou alta descarga desligou para não danificar todo o sistema de baterias então isso foi um ponto muito positivo que ele se desligou apesar dos transtornos da viagem continuei viagem né a bateria tá uns 35 40 por cento dá para chegar na próxima cidade não vou carregar no padrão comum 3 quilowatts do carregador portátil do carro fica um 12 horas não vou mesmo perder 12 horas vou perder um dia inteiro então vou para a cidade mais próxima ali carregar 7 na quilowatts de 3 para 7 né maravilha foi próxima cidade fiquei no shopping ali próximo ali depois está já esqueci o nome agora e fica ali mais uma hora e tal aquele mesmo problema dos aplicativos e o local que eles colocam o ponto de recarga no shopping local no cantinho isolado não tem sinal de celular móvel wi-fi do do shopping você tem que fazer um cadastro longo já perde o tempo para poder te habilitar para usar wi-fi depois que você tem wi-fi você baixa o aplicativo instala cria um cadastro aplicativo que ela canseira tudo aí já foi uns 25 minutos e meia hora que já poderia estar carregando né mas tudo bem carregou ali por uma hora pressão só precisa de um tanto aqui para poder chegar no mais adiante eu falei assim ó já vai ser a hora do almoço então a gente já tem que almoçar aqui nesse local era uma na verdade descobri que era um mini shopping para alimentação lá aí eu falei assim não vou para o outro local vou para o outro tem para alimentação foi para o próximo lá vi no ponto lá tava uns 10 15 quilômetros Ok cheguei nesse próximo ponto aí deixei o carro carregando lá tinha várias estações umas quatro três funcionando cheguei por sorte na hora que o carro tinha saída liberou a vaga entrei pronto foi para carregar na hora do almoço né o almoço seis aí eu esperei um tempo maior mais de duas horas já levei um notebook para mexer ali e tal para passar o tempo e por assim se eu fizer mais esse tanto de carga aqui vou sair daqui com 100% vou conseguir chegar em Florianópolis né fiz os cálculos ali plug share ponto de recarga para porcentagem que eu tenho de bateria só quando eu falo porcentagem o carro não mostra porcentagem é aqui na calculadora e tal porque se facilitaria eu tenho bastante essa questão de porcentagem né Ah eu tenho 200 quilômetros de autonomia isso corresponde a que tanto de porcentagem por questão simples dessa de colocar aí né deveria colocar né porque por quilômetro é relativo na questão de quantos quilômetros que tem é relativo mas tudo bem quem tem carro elétrico passa as aturas todos esses canseiros ficar calculando conseguir chegar exato no shopping Beramara Florianópolis eu cheguei ali tava no entorno de vinte por cento já entrando na reserva tava ali uns 18 aí dei umas duas voltas na quadra que não tinha achado onde que era a entrada do shopping aí achei entrada entrei e onde que tá o ponto de carregamento não tinha sinalização não tem indicação nenhuma pouco shoppings que tem eu fui descobrir depois tava no segundo andar tinha que subir dois pisos lembra do vídeo que eu mostrei para vocês aí a respeito do da frenagem regenerativa bateria no sufoco é até o primeiro mais visto pessoal gosta é disso mesmo dando das tragédias dos momentos de sufoco que ocorrem ele limita então quando eu entrei assim passei a cancela eu vi que tinha que subir eu falei assim nossa não vai subir se não subir eu não carrego aí enrolei aí eu joguei o máximo possível assim atolei o pé no acelerador e foi subiu na que chegou na metade ele começou a morrer se parar aqui já era tinha carro atrás ele foi devagarzinho 10 por hora 8 por hora e conseguiu passou o primeiro piso ufa cadê o ponto de carregamento não tá aqui também eu tava no segundo meu Deus não vai subir tem outro por isso não vou dar uma volta aqui e na hora que eu estiver aqui na curva para subir o segundo piso eu vou acelerar e pegar um espaço maior aí eu acelerei ver que não tinha carro nenhum e foi com tudo foi com tudo chegou um pouco mais da metade devagarzinho quase morreu subi chegando segundo piso aí aí eu vi o que tinha um monte de ponte carregamento nosso pronto um sufoco a menos consegui chegar para carregar em Florianópolis beira-mar aí eu tive uma surpresa né são oito estação de recarga vezes dois né são 16 pontos carregamento não conheço outro local no aqui no Brasil no país que tenha tanto ponto de carregamento né só que corrente alternada e sete quilowatts e alguns casos é que aceita acima de sete pega vinte e dois né acima mas eu também não sei se algo se alguém conseguiu também recebe 11 ou vinte e dois quilowatts né no plug-share às vezes alguém posta lá 11 mas escreve uma coisa mas é outra né pessoal posta muita informação errado no plug-share né então tem os pontos aí negativos tomar cuidado não acreditaram que as pessoas estão postando infelizmente teve pessoas que tiveram problema com isso né confiaram aí chegou lá nem existe o ponto de recarga então é nessa média de sete quilowatts em alguns casos aceitam 11 e 22 na corrente alternada tipo dois eu fiz o vídeo lá mostrou vocês viram e tem um monte pode recarga né tem a vista lá para o tomar cinco horas de carga porque eu cheguei de com 18 para sair 100 porcento cinco horas experiência cinco horas fiz compras no shopping dei volta foi em plastimentação mexi no computador e sobrou tempo ainda tinha que ter assistido um filme no cinema é para poder dar mas aí eu consegui passar por essa etapa né cinco horas durante o dia é complicado cinco horas à noite carregando tranquilo né quando você tá no hotel agora durante o dia é complicado aí fez ponto mas é um shopping nem tem muitos bancos tem banco estafado em alguns pontos não dá para passar um pouco mais de tempo mesmo tem lugar que não dá para fazer isso que é o caso da concessionária é com 050 em Goiás bancos duros não tem espaço não dá para você ficar cinco horas né então é complicado então fica cinco horas lá beleza seguir viagem para frente eu pensei não como teve esse problema do sistema de alta voltagem desligado não posso usar os pontos rápidos da celeste se eu usar vai dar problema vai até desligar de novo então não usei eu calculei se eu sair sem por cento de Florianópolis eu chego ali na cidade de Tubarão ou que sabe laguna ou até Criciúma será que chega anda 200 quilômetros mesmo já era noite vou usar o modo econômico o tempo todo só o modo esporte nas ultrapassagens então tá então vambora bora que aí se a gente já dormir bem mais adiante no dia seguinte à noite vamos conseguir chegar em gramado mas tá bom então saímos de Florianópolis 100 por cento carregando o carro e e fomos o máximo possível cheguei em Tubarão modo econômico fiz os cálculos opa passei ali laguna não não precisa parar nesse hotel até tinha reservado antes até cancelar reserva do hotel vai dar para chegar na cidade mais adiante Criciúma que lá tem 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 no shopping tem no hotel Ibis e no outro hotel lá é true pro hotel lá tem ponto de carregamento se tem então vamos chegar o máximo possível direto lá e fomos e conseguimos chegar andamos exatamente 200 quilômetros floripa até Criciúma chegou lá com vinte e poucos por cento de carga e ok e até o preço do outro tava até melhor do que os outros anteriores nem ela por ter ponto de recarga e a estrutura também excelente no local ficamos lá no outro hotel e deixamos a noite inteira carregando já era a noite se não me engano era 11 horas alguma coisa assim e deixamos o carro lá carregando a noite no dia seguinte né após o café da manhã vamos seguir viajar o carro vai passar por cento é só ir embora né aí já era as 10 horas da manhã seguir viagem quando vai ligar o carro e cadê que o carro funciona desligou de novo sistema de alta voltagem do carro do carro desligou e foi qual o motivo dessa vez eu só tinha indicativo olha desligou se desligou nós não temos reconhecimento é só concessionária serviço técnico especializado ali dos mecânicos ali do quem atendem da concessionária e por sorte novamente novamente na primeira vez deu problema tava próximo que era de Itajá aí concessionária da caoa Cherry e Criciúma tem uma também na cidade de Criciúma então já liguei lá vi já era na hora do almoço até que desenrolou as coisas todas fui pessoalmente peguei o Uber pouco mais de 10 reais e aí conversei lá com funcionário não tá na hora do almoço após o almoço ele vai entender mais uma pessoa e depois vai passar ali passa direto no hotel lá leva o equipamento você já sabe qual é problema ele vai fazer a reinicialização aí se for só isso ok por volta das 15 horas ele chegou e fez o procedimento ali e apertou a bateria a bateria comum que fica na frente do carro com outras coisas lá que falou que parece tava meio solto tal deu alguns ajustes e reinicializou pronto voltou a funcionar o sistema eu perguntei para o técnico lá que tá na filmagem lá tentei não mostrar ele né não pode mostrar essas questões né aí só o painelzinho dele mexendo lá aí ele ele disse assim olha além da reinicialização eu vou ajustei algumas peças aqui para estava solta se desprendendo e tal e até hoje vamos dizer assim já voltei já já fiz mais uma pequena viagem funciona normalmente nenhum problema então porque que desligou de novo né então provavelmente essas outras peças tava solta mas alguma outra questão que ele fez um ajuste e além da reinicialização que funcionou o carro e não deu mais nenhum problema né então seguir viagem né evitando os pontos da Celeste né porque para não acontecer novamente né engraçado né no hotel deu isso né então esses ajustes além da reinicialização foi o que resolveu 100 porcento problema do carro eu parei já na segunda terceira cidade de Rio Grande do Sul em seguida né depois dessas 15 horas foi para três cachoeiras Rio Grande do Sul até o ponto da Zé Electric é o ponto rápido de carregamento lá em 60 quilowatts então de todo esse trecho desde Brasília até Santa Catarina praticamente você consegue viajar por todo esse todo esse percurso pagando zero reais nada gratuito cortesia do local porque todos esses pontos rápidos ou os lentes não possuem custo né 2023 aqui estamos eu só paguei só mesmo do shopping lá que era dois reais quilowatts mas fiquei nem meia hora lá que deu problema demais o outro também deu uns 10 20 então risório o valor que eu gastei então mas se eu não evitasse esses dois pagos que eu fiquei nem meia hora uma hora 0800 todo trecho gratuito Brasília Minas Gerais São Paulo Santa Catarina todos pontos sem custo né para incentivar as pessoas a utilizarem né E mesmo se fosse pago que é nesse caso de três cachoeiras Rio Grande do Sul é dois reais a quilowatts ali na primeira conta deu um pouco mais de 40 reais de uns 20 quilowatts 20 poucos quilowatts foi suficiente sair 99 por cento lá para chegar em gramado né direto três e você não me recorda agora 160 a 180 quilômetros modo econômico 80 por cento do trecho tem um trecho que eu fiquei com o auto esporte porque quando eu tava chegando ela faltando ali uns 60 a 70 quilômetros a física dá para usar um pouco aí fica lenta viagem 85 quilômetros por hora no modo econômico e mesmo no trecho subir na serra ali todo no modo econômico vai normalmente só não tem aquela esperteza né que o modo esporte seria semelhante ao 2.0 eu consegui chegar com um pouco mais do que 20 por cento né tem umas voltas da cidade e eu coloquei para carregar aí tava com medo né Será que vai desligar de novo sistema de alta voltagem você desligar toda vez vou ter que levar para o funcionário vai inviabilizar minha viagem então que eu decidi já que o carro tá funcionando já vou deixar direto no outro ponto das elétricas posto sim de gramada e deixa carregar lá se der problema pelo menos ele vai estar com 100 por cento carregado para o próximo diz então cheguei já a noite carreguei o máximo possível dos 70 e tantos por cento não tá bom está cansado quase meia-noite fui para o hotel então no hotel aí amanhecer café da manhã primeiro ponto de viagem carrega antes de nos pontos turísticos de gramado né vamos pôr o carro para carregar para ficar sempre próximo de cem por cento né se der problema pelo menos tá carregado chegou próximo de cem por cento temos umas voltas lá na cidade o que funcionou não deu mais nenhum problema né esse é o trecho de ida né que está nesse vídeo depois eu vou mostrar o trecho de volta o trecho de volta eu fiz bem mais vídeos mostrando durante a viagem esses comentários agora né na ida foi essa aventura toda de descobrir tal como eu consegui fazer toda a ida então o trecho de volta vocês vão ver aí no próximo vídeo quando eu postar tem bastante assim comentários a respeito nessas ressalvas todas certo então esse trecho de ida e foi em torno de 2700 quilômetros e teve somente esse imprevisto aí da sistema de alta voltagem desligado do carro mas no mais se não tivesse abastecido na celeste não teria esse problema é basicamente foi isso é possível chegar né mas gastei tempo demais foi nove dias de ida porque perdi um dia do guincho do carro né e mais um outro lá passa em Curitiba os pontos turísticos uns locais ou outros mas para fazer um trecho de 2700 quilômetros né gastei nove dias poderia ser reduzido pela metade assim mas se tivesse pontos ultra rápidos se tivesse ligado o trecho de Goiás se tivesse pontos que estão vamos dizer são os vazios os buracos que é Uberaba que não tem rápido Catalão e Cristalina esses são os pontos que faltam para poder ligar e a pessoa conseguir ir com maior velocidade é sempre parar e de uma hora uma hora e meio no ponto rápido para completar e chegar no próximo ponto rápido de carregamento quando tiver nesse mês que vem daqui um ano quem sabe né conversei ali no hotel o próprio sonho verde tá mais de quatro meses aguardando a concessionária de energia que ainda em Goiás está lá a rede trifásica né trazer os postes dois lá para o local né a dona lá falou que eles parece que vão colocar lá no shopping de Catalão também mas não sei como é que tá a situação disso né se colocar já desses três buracos vamos dizer assim vazios vão fechar dois né um já tá a estrutura já tá pronta né o equipamento parece que eles já já tem que fazer o dp tá falta não a concessionária de energia não está lá a rede trifásica então já vai facilitar bastante né se fechar esses três pontos para que a pessoa vai conseguir fazer o corredor Brasília São Paulo e com maior velocidade né vai conseguir conseguir ir direto né praticamente se a pessoa tivesse a essa disposição toda né e a média que eu tava fazendo de percurso diário 12 horas por dia de viagem nessa média às vezes oito dez né e alguns com fiz 12 horas de viagem no trecho de volta vocês vão ver aí no próximo vídeo quando eu postar teve um dia que eu fiz 570 quilômetros né de Sorocaba até Uberaba já programando para dormir Uberaba porque não tem ponto rápido de carregamento não consegui fazer isso né é possível até mais se tivesse os pontos rápidos né até mais do que isso em um dia só não tá faltando isso né e também a limitação do carro tô falando do Caucho e Ricardo porque se fosse outro que aceita carga acima de 23 quilowatts que é o exemplo do Ariso 5e cara acho que ficou lá pouco tempo continuando com a bateria do celular aqui né tem um probleminha aqui então é o Ariso 5e ele consegue uma carga maior do que 23 quilowatts né eu não cheguei a ver o painel da pessoa mas a pessoa usou da Celeste que ela normalmente normalmente né então então todos esses outros carros que aceita carga contínua uma velocidade mais alta possível você vai conseguir ter uma autonomia muito maior então esses carros consegue aí 40 50 60 quilowatts com carga contínua vai conseguir o dobro do tempo né dos pontos que eu fiquei entre uma hora e dez e uma hora e cinquenta de carregamento vai reduzir pela metade porque principalmente essa carga inicial quando ele tá próximo da reserva ali entre 15 e 20 poucos por e aí vai depender do modelo do carro e ele consegue uma carga alta descarga na primeira recarga bem alta 50 60 de uma vez ali ele vai chegar mais a metade da bateria do carro e em um tempo bem menor né essa carga alta né dos modelos que aceitam isso né não sei o cuide né não vi nenhuma postagem ainda respeito do cuide elétrico né ou da Jack Motors não não sei qual que a velocidade máxima com carga contínua na que ele aceita teve um seguidor e comentou que é muito cara o modelo de conversão né tem na internet eles pode procurar modelos mais barato então tem essas questões é quanto maior carro aceita né de capacidade você vai reduzir esse tempo aí consideravelmente né e no futuro quando tiver bem servido de pontos de carregamento rápidos e ultra rápidos né você vai reduzir cada vez mais esse tempo de espera né próprio ali de meia hora uma hora e meia mas aí também vai ter aumentado né quantidade de carros né quantidade total mas o que tá faltando é isso né essa infraestrutura maior para para poder atender melhor né e tá vindo os concorrentes né só uma ressalva né bioid tá vindo aí o seago né que é para ser o concorrente desses três né o cuide elétrico o xe ricard e o da Jack é já até sim um é para vir aí com nível bem superior né vamos ver se não foi igual a propaganda que fizeram antes dos lançamentos né desses carros né falou que é uma configuração muitíssimo superior e quando chegou no Brasil né que é brasileiro sabe né é o máximo de lucro possível reduziu toda essa configuração o máximo possível né igual uma coisa que eu disse nos outros vídeos aquela multimídia que tem no carro não sei ricar é só bonitinha mais ordinária porque não tem nem GPS cadê o GPS daquela multimídia né que é o principal do carro é GPS aqui uma multimídia de 11 mais de umas polegadas se não tem GPS que que reduziria poderia reduzir então essa questão é economizar o preço né e cadê o aplicativo na multimídia gigante dela para você usar qualquer tipo de aplicativo principal YouTube não tem e tem como você substituir também não tem previsão de atualização também não é complicado viu carro de em torno de 150 mil quando lançou a 140 e travou 150 e tá né vamos ver se vai reduzir o preço eu acredito que sim quando chegar o concorrente principal né e aí disse a gol que que a Jack fez encalhou os carros que ela não tava vendendo e já até se uma baixo 20 mil de uma vez o preço né disse no entorno de 170 foi bastante 478 né esses três principais vindo esse mesmo se chegar vai abaixar esse preço com certeza que ninguém vai querer comprar esses três casos com o mínimo de configuração possível né que ele vai vir com a configuração muitíssimo superior mas assim é o que temos hoje né é questão nova né pioneiro tem pouco mais de seis meses que lançou no mercado chegou os primeiros não tem fabricação de carros 100 porcento elétrico no Brasil e nem os híbridos plug-in né que são os de tomada então temos essas questões todas aí para evoluir no país certo no próximo vídeo vocês vão ver mais bem mais comentários bem mais informações durante o percurso na corrida que eu postei bastante e também vai ser outro vídeo longo tá bom mas é isso aí pessoal que eu tô lembrando agora no momento qualquer outra coisa que faltar aí vou acrescentar aí nos próximos vídeos e acompanha e escreva deu joinha aí essas informações todas gratuitas né quem é que repassa né hoje não tem ninguém tá repassando esse monte de informação estão vendendo né e que acontece depois com o uso né conheço outro canal que esteja mostrando essa quantidade de informação de canal né e eu vi dos inscritos né mais de 90 porcento ainda mais 95 porcento não curtem e não são inscritos né então vem a quantidade de curtidas são bem baixas e quantidade de inscritos também né então colaborar aí com para ter esse incentivo e mais informações né custa nada né curtir um compartilhar né se for possível e também comentário né para ter um engajamento e ser sugerido esse vídeo para várias outras pessoas que tem interesse em adquirir seu carro elétrico né vamos aí pessoal ajudar valeu e até a próxima